A cidade ficou um caos, estou perdido aqui, só tenho esta faca. Não sei bem o que aconteceu, estava andando tranquilamente pela cidade, quando aconteceu um surto de uma doença. As pessoas começaram a voltar a vida. Está sempre uma barulheira, o cheiro sempre de morte, a espreita. Não vai dar para passar por aqui. Só tem esta faca. As pessoas que voltaram a vida começaram a comer os outros, a morder. Não sei mais o que fazer. Não vejo muitas pessoas na rua, vejo barulhos de carro. Mas não vejo os carros. Vamos ver o que vai acontecer. Os corpos voltaram a vida. Pode ver que é um corpo. Um corpo mesmo. Estava no cemitério. Não vejo que tem aqui. Encaixar alguma coisa aqui. Acho que uma arma. Tem que ficar esperto. Vejo o que está acontecendo. A gente não sabe o que pode acontecer. Estou vindo a polícia Encontrei um pé de cabra nessa loja Mais alguma coisa aqui? Mais alguma coisa aqui? Mais alguma coisa aqui Vamos embora Vamos embora Estou andando porque estou sem destino Não sei onde minha família está Estou vasculhando a cidade Estar com esses mortos As pessoas que morreram e voltaram Estou vasculhando a cidade enquanto isso Está complicado viver agora Ninguém sabe o que aconteceu Aconteceu do nada Tudo bem daqui a pouco Aconteceu esse surto Vamos entrar por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vejo ninguém na rua Ouço barulho de polícia Mas não vejo ninguém Ouço barulho Está tudo por aqui Está tudo por aqui perdido Nossa Consegui mais nada Consegui mais nada Foda o bagulho de calor Esse maluco Vamos lá Não vejo Não tem nada Tem que tentar correr até lá Mas é Foda Não estou vendo ninguém Mas olha Estou indo na frente Será que eu vou entrar aqui Porque eu não vou procurar Vai dar esses naiques? Pachorros? A gente mostra em todo lugar, se eu não estou no hospital, se eu estiver no hospital eu estava ralado. Não consigo passar aqui, sabe que é um fofo a grama e eu não consigo passar. Tem alguma coisa também. Uma pistola, é interessante. A carreira de policia está muito grande. Vou achar um veículo. Vou fazer uma volta pela cidade. É até complicado. A cidade está uma loucura. Estão vinando de longe. Os mortos e os vivos... Olha quanta coisa aqui. Eles tiros parece. Arme de clare. Casa. Bala. Estou fazendo arma aqui. Pessoal que estava se protegendo. As armas ficaram tudo por aqui pelo caminho. Eles foram embora. Deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa ali. Estão. Estão. Estão me ajudar muito. Estão me ajudar muito. Estão me ajudar muito, cara. Vamos lá. Agora não achei nenhum abrigo para mim. Vamos lá. Vou botar os carros. Vem de lá. O bicho do bicho ali. Vou achar um carro. Vou poder estar saindo daqui. Vou me esconder naquela lanchonete. Vou tentar entrar nela sem a trancada. Ou não. Vou me deixar trancada. não caga não caga Parulho! Nossa, pode ter mais um dia ali. Fudeu! 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 Meu Deus! Quanto ali... Quatro ali. Não devia ter atirado. Não devia mesmo ter atirado. Muitos zumbis galera, vamos fudê Muitos zumbis, isso é caro Descobri que tirando na cabeça a gente consegue eliminar isso facilmente Mas o barulho atrai mais e mais, olha lá Vou correr, vou correr O barulho atrai mais e mais O barulho atrai mais e mais O barulho atrai mais O barulho atrai mais e mais Caramba, eu vou correr na frente Vou pegar aqui em cima Vou pegar aqui em cima mesmo Vou ligar aqui em cima mesmo Estava lá embaixo Estou sendo perseguido Abre o perigo! Abre o perigo! Abre o perigo! Vem então! Mas deixa eu atirar e chama mais. Se eu não atirar, fudeu. Eu vou me matar. Não, rapaz, o maluco tá aqui. Nem me envelheu. Vou ter que ficar por aqui por enquanto. Cuidando da minha posição aqui. Que não vai tá fácil. Não vou me abandonar aqui.